Bom, gente, nesse vídeo aqui eu continuo falando da conexão entre a entropia de informação de uma distribuição discreta qualquer e a entropia termodinâmica, que a gente viu lá pela fórmula do Gibbs, eu posso escrever assim, e o que eu vou mostrar agora é que essa fórmula em particular aqui com o P de sigma igual a exponencial de menos beta vezes a energia do sigma dividido pela função de partição, na verdade é uma coisa que está maximizando a entropia de informação em um determinado sentido. O que a gente vai estar fazendo aqui é realmente o seguinte, eu vou considerar o seguinte problema, eu quero maximizar menos somatória sigma, P sigma, log na base 2 de P sigma, que é a mesma coisa que você maximizar, menos sigma, P sigma, Ln, P sigma, que você tem só um fórmula de Ln de 2, de um para o outro, eu vou mexer com isso daqui, para não precisar ficar escrevendo log na base 2 toda hora, e eu vou maximizar isso daqui sujeito a alguns vínculos. os vínculos em que a minha distribuição P de sigma é normalizada e a média da energia é igual a algum epsilon, ou seja, o valor esperado da energia é algum epsilon maiúsculo. é ligeiramente diferente do que a gente viu lá no ensino econômico, que eu estava fixando a temperatura, mas no final do dia eu vou mostrar que as duas coisas são exatamente a mesma informação, você fixar a média e você fixar a temperatura. Então a ideia é basicamente a seguinte, qual é a distribuição P de sigma que faz a maximização? ou seja, as minhas variáveis são exatamente as probabilidades dos diferentes microestados do sistema que eu estou estudando. Então isso daqui eu vou resolver usando multiplicadores de Lagrange. E agora com esses dois vínculos e essa função para minimizar, a minha função de Lagrange vai dar lambda aqui, L vai ser uma função de todos os P-sigmas e de dois multiplicadores lambda e mi, vai ser menos som em sigma, P-sigma, Ln de P-sigma, mais o primeiro multiplicador, vezes uma coisa que dá zero se o vínculo de normalização é satisfeito, mais o segundo vezes uma coisa que dá zero se o vínculo da média é satisfeito. E agora, só recapitulando a ideia dos multiplicadores de Lagrange, agora é você considerar quem é o mínimo dessa função. ou seja, você introduz duas variáveis a mais na função, você introduz esses dois termos a mais que eles dão zero se o vínculo é satisfeito, e você vai atrás de quem é o mínimo dessa função. Isso te dá o mínimo desse cara sujeito à condição que esses dois daqui vão dar zero, ou seja, os dois vínculos são satisfeitos. ou seja, se eu derivar isso daqui com respeito ao λ e igualar a zero, isso daqui é a mesma coisa que dizer que a média de direção é normalizada. Se eu derivar com respeito ao segundo multiplicador e igualar a zero, isso daqui é a mesma coisa que dizer que a minha média de energia é ε. A derivada interessante vai ser realmente a derivada com respeito às variáveis que eu já tinha antes, dentro dos multiplicadores. Aqui seria ΔE de ΔPσ, que eu tenho que igualar a zero. Se eu derivar essa alfação aqui com respeito ao Pσ, o resultado vai ser o seguinte, eu vou ter λ mais μ vezes a energia S menos 1 menos o logaritmo natural de Pσ. Agora, isso daqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou ilusurar o ln de Pσ. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o ln de Pσ é igual a λ mais μ vezes ES menos 1, que é a mesma coisa que dizer que Pσ é igual a exponencial de λ mais μ vezes Eσ menos 1. E agora aqui, definindo convenientemente o exponencial de λ menos 1 como sendo 1 sobre z, isso daqui te diz que a distribuição que vai maximizar, na verdade, isso aqui está só calculando, na verdade, um extremo aqui. Se você está minimizando ou maximizando, a gente tem que checar no final. Mas essa distribuição seria basicamente o seguinte, exponencial λμ e σ, vou acertar os sinais aqui. Sim. λμ e σ sobre z. Então, aqui a ideia é que o λ seria definido a partir disso daqui e o z seria definido a partir do fato que, como eu tenho que ter normalização, z tem que ser somatório em σ, exponencial de μ e E de σ. Você percebe que isso daqui é exatamente a sua distribuição de equilíbrio se você fizer μ igual a menos 1 sobre kBt. E é basicamente aqui que vai ter uma coisa interessante. Ou seja, aqui eu estou definindo o z em função do μ e aqui eu estou definindo o λ em função do z. Mas ainda falta definir quem é o μ. Para o μ, eu preciso agora impor aquele vínculo que a média da energia é ε. Então, a gente teria aqui somatório em σ, de E σ, exponencial de μ e σ, teria que ser, sobre z, que depende de μ, tem que ser igual a ε. E agora, você definir isso daqui é equivalente a você definir quem é a temperatura. Então, para entender como é que isso daqui funciona, vamos voltar aqui para esse z, o que seria a função de partição desse problema que eu estou definindo aqui. De novo, se eu olhar, ΔΜμ do ln de z, isso aqui vai ser basicamente o análogo daquela expressão que a gente tinha chegado para o u, u é menos ΔΔβ. aqui, como é μ em vez de menos β, seria Δ, não teria sinal de menos. Vamos ver o que acontece aqui. Lembrando que o z é uma função do μ só, dada por isso daqui. A gente teria aqui 1 sobre z, ΔΜΜ, isso aqui vai ser 1 sobre z, somatória sobre σ, é que eu teria exponencial de μ e σ, derivando respeito a um μ, isso daqui vai me dar 1 sobre z, soma e σ, e σ, exponencial de μ e σ, que por esse vínculo aqui teria que ser igual a ε. o logaritmo natural do z é uma função de μ cuja derivada tem que ser ε. Agora vamos ver o que acontece com a segunda derivada do z. A segunda derivada do z vai ser o seguinte, a gente vai ter aqui, deixa a primeira derivada do μ para fora, isso aqui me dá 1 sobre z, deu z, deu μ, e agora eu passo a segunda derivada para dentro, isso aqui vai me dar menos 1 sobre z ao quadrado, deu z, deu z, deu μ ao quadrado, mais 1 sobre z, deu 2, z, deu μ ao quadrado. Então agora, isso daqui já vai me dar 1 sobre z, deu 2, z, deu μ ao quadrado, menos aqui, y ao quadrado, isso aqui vai ser basicamente, aqui a gente tem 1 sobre z, deu 1 sobre z, deu 1 sobre z, deu 1 sobre z, dá igual a ε. Agora a segunda derivada expandindo, a gente teria aqui 1 sobre z, se eu matar em σ, e σ ao quadrado, vezes o exponencial de μ, e σ, e aqui eu teria menos ε ao quadrado. então, de novo, isso aqui é como se fosse aqui a média do quadrado do e menos o quadrado da média do e. Então a gente teria a variância do e, que é sempre maior do que zero. Então a gente tem o seguinte, o logaritmo natural de z é a primeira derivada dele, que você poderia descrever esse cara como sendo ε, como uma função do μ, o que a gente está querendo resolver é, deixa eu usar uma letra diferente, vou usar o u aqui, como se o u de μ está tendo a resolver u de μ igual a ε, esse cara ele é estritamente crescente, com μ, ou seja, o gráfico do u vai ser uma coisa assim, u de μ, determina quem é o μ, isso vai ter uma coisa assim, então basicamente você está olhando aqui, tem um valor de ε, aqui esse daqui seria o valor de μ, que especificaria tudo. então nesse sentido que você especificar quem é a média da energia é a mesma coisa que você especificar que é a temperatura, então na verdade você está exatamente na mesma situação que você estava no ânsito canônico. Então isso daqui tudo é interessante porque é meio que uma dedução, se você parar para pensar, do princípio canônico, isso daqui. Eu estou indo atrás de qual é a distribuição que maximiza a entrepênia de informação e essa distribuição me dá a distribuição do princípio canônico. Mas agora então a pergunta importante é por que isso daqui seria uma dedução do princípio canônico, por que eu estou interessado em maximizar a entrepênia de informação? E aqui eu vou voltar para o vídeo anterior e qual é o significado da entrepia de informação. Lembrando, o que vai acontecer se eu estiver maximizando a entrepênia de informação é que eu vou estar indo atrás de qual é a distribuição de probabilidade em que eu tenho menos informação a respeito do que está acontecendo. Eu tenho o pior estado de conhecimento a respeito do meu sistema. Eu sei o mínimo possível que eu posso saber sobre o sistema. Então, quando você maximiza esse cara aqui, a única informação que você está realmente usando são aquelas informações que você está colocando no vínculo. Então, o P de sigma, ele meio que a distribuição que te descreve a situação aqui, a única coisa que você sabe é quem são os microestados e qual é a temperatura. O T, que é equivalente a você saber quem seria aquela média Epsilon. Essa ideia que se você maximizar a entrepênia de informação, você está, digamos assim, olhando uma descrição probabilística em que essas daqui são as únicas informações que você tem, é a ideia do princípio da máxima entropia. Ou seja, se você maximiza a entropia, você está jogando fora quaisquer outras hipóteses que você pode estar fazendo sem querer sobre o seu sistema. Você está realmente olhando a situação que você sabe o mínimo mesmo. Você não sabe nada além disso. Qualquer outra coisa que você sabe sobre o seu sistema é de alguma maneira uma consequência de você saber isso daqui já de alguma maneira. Então, o fato da distribuição de equilíbrio que a gente chega no princípio canônico C, a distribuição que maximiza a entropia, é bastante interessante, o que significa que é exatamente aquela ideia que passou tanto tempo que eu já perdi totalmente as informações sobre as condições essenciais do meu sistema. a única coisa que eu sei é o que eu consigo medir macroscopicamente, que seria coisas como temperatura, volume, número de partículas, etc. Então, isso daqui não é uma dedução dinâmica. No mesmo sentido que a gente fez lá com o Teorema Ergódico, que a gente estava pensando numa dinâmica que convergia para essa distribuição de equilíbrio. Você poderia até argumentar que isso daqui é meio que subjetivo, ou seja, a pessoa que preparou o sistema em uma determinada condição inicial vai ter mais informação do que eu tenho. Ela realmente consegue fazer uma descrição probabilista diferente da minha. Só que a ideia é exatamente isso, um experimentador que não sabe nada sobre como começou as condições iniciais vai chegar exatamente nessa mesma conclusão do princípio da maxima entropia, que é a conclusão da mecânica estatística. E de certa forma isso daqui é um pouco parecido com aquele argumento ergódico que a gente fez. Se vocês lembrarem lá do aquele problema do pêndulo simples, a gente tinha um espaço de fase clássico em posição em momento e eu começava com uma condição inicial aqui. E depois de um tempo ele começava a se espalhar por toda uma região apesar do volume não mudar por causa do termo de lioville era mais ou menos como se esticou tudo e a área continua a mesma mas ele está todo esticado na região muito maior é como se você se você perder por exemplo resolução você está observando só que o seu sistema está dentro dessa outra região você perder a informação sobre quanto tempo se passou desde você está nessa situação te dá exatamente a mesma situação o que o pessoal chama também de anção contemporal isso daqui se você imaginar aqui você tem a informação de como o sistema foi preparado mas não quando que ele foi preparado e aí você meio que faz uma média ao longo de todas as posições que ele pode ter passado ao longo de todos os tempos e aí essa bate exatamente com o argumento que veio do canônico que é da onde a gente derivou lá atrás o princípio canônico isso aqui bate mesmo com aquelas ideias de egodicidade lá do temer gódico quando a gente estava falando da dedução do princípio canônico e meio que também dá um argumento para o caso quântico como eu comentei é uma coisa que ainda é uma coisa um pouquinho problemática como é que você deduz o princípio canônico no caso quântico o jeito que a gente vai usar essa ideia do princípio da máxima entropia é o seguinte eu sei que o S é maximizado no caso canônico então agora sempre que eu for me deparar com um ensemble novo que é o que a gente vai fazer na próxima aula eu vou começar exatamente com esse eu vou maximizar a minha entropia vou colocar algumas coisas e tentar comparar com o que está acontecendo no canônico para mostrar que realmente bate isso daqui eu posso estender para outros ensembles na próxima aula a gente vai ver o micro canônico que é a situação que o seu sistema está todo isolado ele não está interagindo com o ambiente e a maneira como a gente vai fazer a conexão com a termodinâmica é exatamente mostrar que a minha distribuição de equilíbrio está maximizando a entropia de informação e usar a conexão entre a entropia de informação e a entropia de termodinâmica então a gente vai ao invés de montar a termodinâmica através da energia livre a gente vai montar a termodinâmica a partir da entropia e aí mais para frente na terceira parte do curso quando a gente vai falando sobre o grande canônico também eu vou começar maximizando a entropia dado alguns vínculos isso vai me dar a distribuição de equilíbrio daí eu faço uns testes para mostrar que bate com as contas que a gente já tinha feito no canônico no micro canônico então realmente faz tudo sentido essa ideia de máxima entropia isso não serve ainda como uma dedução fundamental porque essa termodinâmica precisa ter pelo menos um ensemble enquanto você sabe que ela funciona para você na verdade mostrar que vale máxima entropia isso aqui não é um princípio físico muito fundamental é mais assim é mais um guia para você saber como você se deparar com outros ensembles você tenta maximizar a entropia ver como é que você poderia comparar com os outros ensembles se der tudo certo segue em frente